Olha pessoal, foram prorrogadas as inscrições para o vestibular da Unesp. São mais de 1.800 vagas em cidades das regiões Oeste e Noroeste Paulista. Melissa Alcântara tem as informações para a gente. Qual que é o novo prazo, Mel? Boa tarde. Oi, casa. Boa tarde para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, os interessados têm agora até as 4 horas da tarde do dia 13 de outubro, próxima quarta-feira para efetuar o cadastro, fazer a sua inscrição então. São quase 8 mil vagas disponíveis para 24 cidades paulistas, distribuídas aí nas áreas de exatas, humanas e biológicas. E o que aconteceu, por que teve essa prorrogação? É que a Unesp percebeu que o número de candidatos cadastrados no site era muito maior nesse momento do que o número de pagamentos realizados. Então ela deu aí mais 6 dias para as pessoas confirmarem a sua inscrição pagando o boleto. E quem ainda não tinha feito a inscrição tem agora mais essa oportunidade. É só entrar no site da Fundação Vunesp. O endereço é vunesp.com.br, fazer o cadastro. E o boleto aí no custo de R$ 180 também deve ser pago até a próxima quarta-feira, dia 13 de outubro. Então uma chance a mais, não é Casa Grande? Para ninguém perder o prazo, perder o boleto, vai lá, imprime de novo e garante a participação no vestibular. Voltamos com você. É isso, meu. Obrigado pelas informações. Olha só, vamos falar aqui então, reforçar, vunesp.com.br. O endereço está na sua tela aí para você poder fazer a inscrição e ter todas as informações também. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo.